Bom, tamo aí. Isso. Não dá nada. Não dá... O que é? Olá, no dia das mães o show da vida conta a história de uma... Calma, Dani. É aquele quadro de um grupo... Não é o que é que pagaram por mesmo? Acabou que falaram que o outro se desenvolveu a ser parado em um lugar da mente. Trabalhão, hein? Uma denúncia. Enquanto o melhor de torcedores querem a Copa, canvistas brasileiros descontam a fortuna em ingressos oficiais. E também com uma coisa de mais, de médicos, sobre o nichamento de uma mulher no litoral de São Paulo. Você vai ver o ano mais, depois do caustão. É fantástico. Obrigada, Dani. Estamos de volta em uma reunião 0 a 0 no tempo. Entre São Paulo e Corinthians. Nos outros três jogos que começaram a falar sua tarde, nós fomos três gols. A gente vai apresentar para você agora no São Interval, começando pelo clássico do Rio. Escanteio, cobrado, escanteio, cobrado, o clube, 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 o clube. Aí o prédio não deixou o Filipe chegar, o Filipe reclamou. De cabeça do prédio, 1 a 0 para o Clube contra o Flamengo. No jogo, no jogo, já percorrendo esse grêmio, mais um camisa nova e marcante. O de barcos. O Marcelo Malogrens, jogando fora de prato, gerou rápido e fez o gol. Já que os afetantes estão em alta, o Marcelo Moreno, o pirata para o Marcelo Moreno. Obrigado. Obrigado.